Paulo, o que você tava fazendo nesse celular que você pulou? Ai, Tamara, eu só assustei só. Você chega falando aí, gritando aí. Deixa eu ver o que você tava mexendo? Ai, não tô vendo nada. Que saco. O que foi? Eu vim te chamar pra ir comer bolo lá fora. Ah, não quero. Não quero. O seu irmão tá aí? É. Ah, o seu irmão é um teatro. Não quero não. Não quero não. Eu vou ir lá pro banheiro lá. Não tô afim não, tá bom? Ah, você não quer ir lá ver, falar com o meu irmão? Não, não quero. Então deixa só ver o seu celular, porque se você não tem nada a esconder, não tem porquê você querer já sair. Tamara, minha privacidade. Eu não quero dar. O seu irmão é um teatro. Ó, eu vou lá pro banheiro. É, sua privacidade. Tô percebendo o tanto que eu preciso de privacidade, porque eu chego até e assusta. Nossa, que demora é essa? Meu Deus do céu, você comeu o bolo inteiro, meu. Ah, você falou que ia chamar ele e demorou demais. O que que tava acontecendo? Cheguei lá, ele tava mexendo no celular e a hora que eu falei Paulo, ele simplesmente quase se jogou pra trás. Assustou. Parecia que tava fazendo até alguma coisa que eu não pudesse ver. Ah, mas com certeza ele tá fazendo alguma coisa. Eu sempre falei pra você que o Paulo não prestava. Mas você não me ouve? Por que que você chega e ele esconde o celular desse jeito? Você já olhou o celular dele? Ah, eu olho às vezes, né? Mas nunca fiquei de olhando assim em tudo. Eu nem tenho tempo pra isso e eu não esperava. Hoje que eu fui perceber. O jeito que ele assustou a hora que eu cheguei. Ah, quem não deve não teme. Agora joga... Faltou jogar o celular pra cima. Ah, irmã, mas você é muito boba mesmo. Olhar de vez em quando. Tendo marido igual o Paulo, você tem que olhar direto o celular dele. Eu falei pra você, ó. Sempre que não presta. Pega o seu celular que não vai tirar a dúvida agora. Vamos olhar as redes sociais dele e ver quem... Ah, não gosta lá, viu? Não tava nem olhando. Não, pra quem tu vai ficar olhando? O que ele faz? Então, pequeno, gente pra mim. Ouve o seu irmão que o seu irmão sabe das coisas. O Will, ele tá seguindo um monte de mulher. Olha lá, viu? Eu tô falando pra você e ainda não quer olhar. Dá uma de boba, né? O Will, ele segue a Anitta. Coloca no negócio aí que tem as curtidas, que dá pra ver as curtidas. Não, Will, ele segue também aquela que você fala lá. Até da Paola lá. Tô falando, quer ver? Olha aqui, clica no negócio da curtida. Ó. Ó. De biquíni, tá? Biquíni. Olha, ele curte a Virginia de biquíni. Tô falando pra você. Escondeu. Com certeza ele deve estar te traindo. Tá te traindo, com certeza. Se você chegou, ele jogou o celular e tá seguindo esse monte de mulher... Vai ir seguindo Mayara e Maraíza, seguindo essas... Só mulher. Meu Deus do céu, não. Espera. Para com isso, mu, caramba. Por que tá seguindo até a Eliana? Por que tá seguindo esse monte de mulher aqui? Não, mas não é possível. Olha a minha cara de surpresa. Não tô nem surpreso com isso. Deixa aqui que o seu irmão vai resolver tudo pra você. Não mexe nessa... Olha, eu já... Não presta aqui do celular. Eu já fiz isso uma vez, dá super certo. Eu ajudo todas as minhas amigas também. Ó. Você já ouviu falar sobre o perfil? O perfil fake? Eu tava assistindo um filme outro dia lá, que a mulher pegou e fez um perfil fake. Eu assisti um cast fake. Pegou o marido dela no... Ah, que a gente vai pegar o Paulo, você vai ver só. Vamos lá. A gente precisa primeiro escolher uma foto de uma mulher, assim, que chama a atenção dele, né? Então, não sei. Ah, mas também com essas mulheres aí, isso aí fica até difícil pra mim, né? Não é difícil. Ele tem que ser fiel, né? Fiel, então a gente já sabe disso. Então, ó. Você tá seguindo aquele monte de mulher. O que você acha dessa foto aqui? Não, não, não. Qual é que nome que você acha que é legal? Sabrina, Bruna, Júlia. Que nome que eu coloco? Jéssica, sei. Jéssica, tá? Então, Jéssica. Desconfiar, Will. E você vai mandar o quê pra ele? Não vai desconfiar nada. A gente vai começar a conversar. Você já adicionou ele. Quer ver? Ele tem que aceitar. Você vai ver, ele vai aceitar. Ele não vai aceitar. Não dá cinco minutos pra ele aceitar, irmã. Não tem que parar com isso, você é muito boba. Olha lá. Falei? Manda oi, manda oi pra ele. Manda oi. Não vou mandar nada, não é melhor não mandar. Manda, para de ser boba. Manda oi pra ele que você vai ver que ele vai mandar mensagem. Começa a colocar aquele emojizinho lá roxo, aquele de capetinha. Você vai ver só. Tá, mandei. Ah, ele já curtiu? Ah, esse tipo de homem, igual o Paulo, fica com o celular o dia inteiro na mão, respondendo mulher o dia inteiro. Ah, você... Ah, começou hoje. Ele mandou oi. Olha lá. Responde, responde. E agora eu não vou mandar mais nada aí. Eu vou lá, eu vou quebrar, cara. Não, 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 não. Eu vou lá, eu arrebeiro. Ah, você precisa de provas, você precisa de provas. Ele tá fazendo contra você. Você precisa de todas as provas na mão pra depois você ir no advogado e pegar tudo dele. Ah, eu conversei com ele. Ah, vai, vai. Quem sabe conversar, mas tem que fazer tudo pra você. Eu vou fazer o quê? Eu vou entrar lá dentro. E depois a gente vai juntar o máximo de provas possível e a gente vai fazer ele passar uma vergonha que ele vai ver só. Calma aí. Vamos lá. Bom dia, né? Você quer que eu faça café pra você? Não, obrigada. Não tô entendendo, amor. O que aconteceu? Ontem, depois que seu irmão foi embora, você se emburrou no quarto só porque eu não quis comer bolo com vocês? Nem dormiu na cama. Você dormiu, você dormiu na sala. Não tem nada a ver. Eu dormi na sala porque eu tava assistindo um seriado e acabei cochilando lá. Só isso. Pode ficar tranquilo, não acondicionava, tá? Bom, se você tá falando, tudo bem. Vou usar o banheiro e daqui a pouco você vai pra trabalhar, tá bom? Agora vai no banheiro, né? Vai no banheiro. Vai ficar... Will, tu falei pra você não me ligar? A Paula ainda nem saiu de casa. Eu não mandei. É lógico que eu não mandei. Eu não vou mandar mensagem marcando encontro nenhum, pelo amor de Deus. Tá bom. Tá bom. Eu só vou copiar e colocar o que você mandou. Tchau. Amor, eu vou indo lá que eu tô atrasado, tá bom? Ah, e deixa eu já falar uma coisa pra você. Hoje eu vou ter que trabalhar até mais tarde, tá? Então nem precisa me esperar pra jantar, tá bom? Trabalhar até mais tarde, né? É, ele nem me respondeu, então. Ai, meu Deus, não. Ele tá digitando. Mas ele deve... Ai, ele quer encontrar comigo. Comigo não, né? Com essa... Ai, meu Deus, eu falei pro Will. E agora? E agora? O que eu vou fazer? Meu Deus. Will, eu mandei, eu mandei. E ele marcou, ele acabou de sair daqui e falou que... Vai trabalhar até mais tarde. Agora? O que eu vou fazer agora? Quem que ele vai encontrar? Você já tem tudo certo, né? Você já tem. Eu espero que o seu plano seja muito bom mesmo. Porque eu... A minha vontade é só esperar ele chegar em casa e fazer um serviço muito bem feito na hora que ele estiver dormindo. Tá bom. Eu vou tentar manter a cama. Tá certo, é bom ter provas. Tá bom. Tudo bem. Até. Will, cadê você? Meu Deus do céu. Eu tô aqui, atrás da árvore, olha. De vermelho. Ai, como você tá aí? Meu Deus do céu. Meu Deus, que dificuldade, gente. Então, eu me escondi muito bem. Você encheu um monte de bexiga da água? Se eu fosse você, eu não pegava essas bexigas não, viu? Mas pra que essas bexigas com água? Então, é porque não é água. É o quê? É que eu tive que fazer. Beber muita água pra conseguir encher elas, se você me entende. Beber muita água pra conseguir. É, eu preciso xixi com ela, velho. Eu enchi com xixi. Que é o que ele merece mesmo. A gente vai pegar ele no pulo. Porque ele sem vergonha não aceitou. Não aceitou o convite do fake, da Jéssica? Então, a gente vai pegar. E quando ele chegar aqui, a gente vai dar uma surpresinha pra ele. Você taca tudo isso daqui nele. Ele vai se arrepender. Ah, é outra coisa. Não, não tá com isso daqui que eu tenho certeza que ele... Olha, ele não vai esquecer desse dia nunca, mas ele tá chegando ali. Calma aí, cuidado pra não cair no lago aí, que daí molhou. O que foi aquilo na mão dele? É um buquê. Um buquê. Ele já te deu buquê, irmã? É. Quando me conheceu, ele deu, né? Agora faz quantos anos? Não, não, não. Calma aí, calma aí que a gente vai fazer esse negócio direito. Mas ele vai se arrepender, irmã. Mas eu prefiro ir acabar com ele. Não, não, não adianta. Na hora que ele tivesse dormido. Não adianta dentro de casa. Ele tá fazendo você passar vergonha, aceitando todas aquelas mulheres publicamente. Então você vai ter que fazer ele passar uma vergonha publicamente. Aqui, ó. O pessoal do outro lado ali do lago vai ver. Tá andando. Você jogando essas bexigas cheias de xixi nele. Ele vai se arrepender. Cadê ela, hein? Ah, tá assim. Dá aí. Isso, irmã. Taca na cabeça dele. Eu vou acabar com esse carro. Tora a cabeça dele. Quem você tá esperando? Quem você tá esperando? Calma, amor. Calma, calma. Eu vou te explicar. Calma, calma. Pode explicar? Pode explicar. Taca mais, irmã. Taca mais. Você tá achando? Ele tá pensando que vai me enganar. Não, não vai mesmo. Isso, irmã. Vai, vai, vai. Taca mais. Meu Deus, se acalma. Se acalma. Se acalma. Eu posso explicar. Você pode explicar o quê? Essa flor era pra quem? Era pra quenga que você fez? É, porque se você... Não sabe. Não sabe. Vou te... Não, peraí, peraí. Ó, por favor. Lê, lê. Lê. Sabe quem era Jéssica? Não, lê. Jéssica era eu. Lê. Por favor, lê. Você quer que eu leia ainda a declaração? Você tá vendo, Will? Ele quer que eu leia. Você tá entendendo? Agora você tá entendendo? Tamara, para. É sério. Isso daqui é a prova que eu tenho pra te provar que eu sou leal. Me desculpa se algum dia você duvidou da minha lealdade. Eu nunca quis que você sentisse isso. Eu só fiz tudo isso pra te provar e falar pra você que eu te amo mais do que tudo. E Jéssica, Roberta, Renata e qualquer outra mulher do mundo jamais vai ter o meu coração. Me desculpa pela brincadeira, mas você merecia. Eu já sabia de tudo. Mas que por céu, eu te ajudo todas as minhas amigas também. O quê? Você já ouviu falar sobre o perfil fake? Perfil falso? Olha. Já me... Ah, é. Tá bom. Lógico que eu vou te aceitar, meu bem. Eu vou ensinar uma lição pra Tamara. Ela vai ver só. Fica caindo esse papinho besta do irmão dela. Então você ouviu tudo? Eu ouvi tudo. Tudo que você e esse babaca desse seu irmão planejou. Não precisa falar assim com ele. O problema é... Foi ele que causou tudo isso, mas tudo bem. Amor, tá aqui. Você não poderia ter feito isso. Você destruiu o buquê que eu comprei pra você. Eu poderia e eu fiz. Você precisa confiar em mim, amor. Eu nunca fiz nada. Sabe por que eu escondi o celular naquela hora? Hum. O que que você queria de presente? Eu tava comprando um relógio pra você, amor. É por isso que naquela hora eu me assustei. Eu não queria que você visse. E olha, me desculpa se algum dia eu fiz você duvidar de mim. Eu te amo. Não precisava jogar água em mim, né? Entrou até na minha boca. Que gosto horrível. Cheiro ruim. Então, é que na verdade não é água. É xixi. É que precisou de xixi pra encher as bexigas. E é meu. Mas, ó. Antes que você fica bravo comigo, eu falei pra minha irmã. Eu falei pra ela parar com isso, sentar, conversar direitinho com você. Mas você sabe como ela é meio doida, meio surtada? Ela queria dar uma lição em você. Ah, eu tive que ajudar, né? Minha irmã. Você não fez isso. Ai, não bate, mas você estragou. Ele trouxe com tanto carinho pra você. Ele trouxe com tanto carinho e você estragou. Você tá vendo como que ela é doida, né? Isso daqui é mijo. E entrou na minha boca. Volta aqui, seu filho da mãe. O seu irmão é um doido. Tamara, você me encheu de mijo, amor. Você precisa me entender. Você sabe como foi difícil pra mim eu ver você respondendo e do nada falar que ia chegar mais tarde. E eu pensei que você tava me traindo. Tudo bem, tudo bem. Você não podia ter brincado assim. Você devia ter saído lá fora, na hora. E não ter. Não, não, não. Tudo bem. O importante é que você entendeu. Eu te amo, tá? Vamos embora, vai. Vamos embora. Porque eu quero tomar um banho. Paulo, vai a pé. Eu vou dirigindo porque senão vai sujar tudo. Não, a gente vai junto. Não, Paulo, você não vai. Nós vai junto. Por favor, Paulo, não. Vai sujar. Deixa o seu irmão aí. Bora, vem. Deixa ele aí. Ele se vira. Bora. Deixa ele. A culpa é dele. Vamos embora. Bem, vamos embora. Larga ele aí. A culpa não é dele. A culpa é sua que ficou brincando com a gente. Não, a culpa é sua de não acreditar no meu amor por você. Entendi. Ei! Me espera! Tamara, me espera! Não acredito. Fora embora sem mim. Com o balde da mamãe. Nossa, ele quase que acertou em mim. Acho que estourou um pouquinho. Preciso não beber mais água, hein? Nossa, Tamara, mas eu falei pra você não fazer isso com o Paulo, que ele não ia gostar. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito.